Então tá bom. Bom dia para vocês. Espero que vocês tenham tido uma semana agradável, um sábado tão agradável quanto a semana. Nem parece, mas a gente já vai para o nosso quinto encontro. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas, falando, ah, vou começar aí na escola bíblica e tal. Aí eu fiz uma propaganda da classe aqui porque, bom, a gente está avaliando uma série de reflexões aqui cristãs e tal. Então uma das características da classe aqui é que você não precisa ter vindo nas aulas anteriores, você continua, você pega o bonde da aula que tiver. Na verdade tem alguns contratempos, a Glaucia já me chamou um pouco de atenção. Na última classe, você voltou o bonde muito para trás e tal, e a gente ficou ouvindo aquilo que a gente já tinha ouvido no terceiro encontro. Então você tentar ser mais sucinto, mas o suficiente também para botar todo mundo no barco, mesmo que seja a primeira vez que vocês estejam aqui. Hoje o tema principal, a gente vai falar sobre mitos, mas a gente vai ter que terminar uma parte que é a parte de religião, substituto a realidade. Então vou começar por aí. Queria começar com uma oração. Senhor Deus, que o Senhor nos guarde durante esse período aqui. Nós agradecemos ao Pai pela tua graça transbordante sobre as nossas vidas. Nós queremos agradecer ao Pai pelas provações, pelos livramentos das provações. Uma vida ao Pai que acaba tendo altos e baixos, tem momentos de alegria, momentos de tristeza. Mas agora a gente queria te agradecer por tudo ao Pai. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós a cada momento. A tua presença nas nossas vidas, ela só não é mais constante quando a gente opta por andar sozinho. Que esses períodos, ó Pai, sejam cada vez menores nas nossas vidas. Que a gente possa andar com o Senhor continuamente, momento a momento. e que o Senhor também, ó Pai, nessa caminhada contigo, essa caminhada contigo e com os irmãos, o Senhor possa nos transformar, possa nos aperfeiçoar, possa nos levar, ó Pai, para estarmos e sermos, ó Pai, modelos do Senhor, discípulos do Senhor aqui nessa terra. e que outros venham a te conhecer também em função do nosso proceder, do nosso caminhar. Essa é a nossa oração em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Até o final, só para, né, então não é surpresa para ninguém. Eu vou, eu vou tentar uma coisa aqui. Aqui, beleza. O primeiro slide sempre é esse, é um livro de referência que a gente está utilizando. Aliás, o Marcelo Feltrin já veio aqui, já me deixou uma pulga aqui na orelha, que ele está lendo o livro. Eu falei, Pedro, há uma parte aqui de valores, já li o livro, para lá, para cá, não achei. Eu estou preocupado. Falei, ai, meu Deus do céu, que slide que ele está falando e tal. Então, eu só queria dizer para vocês o seguinte, aí eu me lembrei, viu, Marcelo? Na hora eu não lembrei, depois eu me lembrei. Tem coisas que não estão no livro, entendeu? São criações próprias e tal, né? Então, aquilo que é criação própria, vocês tomem mais cuidado. Eu vou procurar para ser mais, por exemplo, nessa aula, agora vai ter várias coisas que é meio criação própria. Então, nessa, eu vou falar, olha, isso aqui é criação minha, fique mais esperto. Não sei se é o caso, a gente vê no intervalo ou depois, tá? Mas, então, de qualquer forma, eu continuo acreditando e considerando que os nossos estudos estão baseados no livro do Sesli, o chamado Reflexões Cristãs, que está disponível na livraria, né? Recomendo fortemente a leitura. A gente, então, eu vou passar, eu espero que a gente leve não mais do que uns 10 minutos, talvez 15, no máximo, para a gente concluir essa parte de religião, realidade e substituto, para que a gente possa falar sobre mitos. Então, nesses próximos 10, 15 minutos, vamos lá tocar no assunto substituto e original. Substituto e original, a gente chegou a comentar o seguinte, olha, basicamente todos nós, seja como indivíduo, seja como família, seja como a igreja local, seja até mesmo como nação, basicamente nós adquirimos conhecimento a partir dessas três fontes. a autoridade, a própria razão, o nosso modelo, nossos modelos mentais, como nós pensamos e tal, e a experiência. Então, basicamente, isso aqui a gente colocou serve como base, inclusive, quando a gente estiver falando sobre mitos. Então, eu devo recorrer a esse desenho com alguma frequência, não mostrando, mas comentando sobre. Então, o primeiro substituto que a gente colocou foi naquela conversa entre o Senhor Jesus e a mulher samaritana, e ali, basicamente, a gente falou do substituto, que era ou Monte Jerezim ou mesmo Jerusalém, quando o Senhor diz, olha, no original, aquilo que eu sempre quis, aquilo que eu sempre esperei, é que você não adoraria a mim num local, mas você me adoraria em qualquer local. Então, transcederia o aspecto de lugar. E o outro aspecto do conteúdo, olha, é muito menos a forma agora e muito mais o conteúdo no sentido de que eu espero que vocês me adorem em espírito e em verdade. Então, isso é só para a gente entender com muita clareza aquilo que a gente chama de substituto, aquilo que a gente chama de original. Aí, depois, a gente foi para um outro ponto também, no substituto e no original, que a gente pegou aquele texto de Paulo que diz assim, olha, as coisas que vocês veem são transitórias, mas aquelas que vocês não veem são eternas. Então, a ideia foi, basicamente, colocar o seguinte, o substituto é aquilo que nós vemos, aquilo que acaba sendo transitório, e o original é aquilo que, muitas vezes, nós não vemos, mas que é eterno. E depois, a gente passou por um último deles, que foi o aspecto de visão e fé. Então, a gente pegou o trecho de Tomé, aonde Tomé, para ele, a visão, a visão no sentido de sentidos e tal, era muito importante. Então, por isso, um desejo árduo dele de, olha, eu quero tocar, eu quero ter essa experiência sensorial. E depois o senhor chega a dizer assim, olha, está bom, Tomé, vamos lá, vamos nessa e tal, mas, olha, felizes aqueles que não precisam dessas experiências sensoriais. Ou seja, que basicamente se movem a partir da fé. A fé acaba sendo suficiente para o relacionamento da pessoa com o senhor. Então, foram esses três que a gente abordou. Esse eu vou voltar depois. Aliás, vou voltar depois. Não, vamos para frente, vai, vamos lá. Vou alterar a sequência aqui, até porque os slides estão assim. Eu devo ter posto por alguma razão. Agora eu achei que tinha que ter invertido, mas eu acho que deve estar certo. Atos 2, eu queria fazer a leitura com vocês aqui. E, a partir daí, a gente vai pegar substituto e original também. Então, Atos 2, basicamente, a igreja, no seu processo de gênese, no seu processo de formação. Então, é dito assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e ao ensino dos apóstolos. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, esse relato aqui, nesses sete versos, eles dão uma leitura de como é que era a igreja ali no início. Entendamos o seguinte, esse texto, para alguns, pode parecer polêmico, mas, então, tem que fazer isso, aquilo e tal, eu não vou trabalhar nessa linha. O que eu vou trabalhar nessa linha é que, definitivamente, este modelo agradava ao Senhor. Então, este modelo era algo que o Senhor olhava assim, gostei, estou gostando do que estou vendo. E, em função disso, estou dando crescimento, para que isso se torne maior e maior e maior e maior. Então, olhando para esse texto aqui, antes de eu ir para o lance do substituto original, eu queria só que vocês me ajudassem a contar quantas vezes aparece a palavra todos ou todas ou todo. Me ajudem a contar aí. No 43 é a primeira, então tem um. Depois, no 44 tem mais um, ali no tudo, não é isso? Depois, no 46 tem mais um, não é isso? Então, basicamente, essa palavra todos, todo, tudo e tal, eu olho para ela e eu acho que ela tem um significado muito interessante, um significado de intensidade. Então, não era alguma coisa light, era alguma coisa meio hard. Tudo, todos. E, quando a gente olha para tudo, todos, é interessante também que a gente veja, mas tudo e todo em que formatos? Então, o primeiro todos que aparecem ali, todos estavam cheios de temor. Então, isso é uma característica de uma igreja saudável. Todos tementes ao Senhor. O segundo, que é no 44, olha, tudo em comum. Opa, então parece que as pessoas olhavam e diziam assim, olha, aquilo que me pertence também, de alguma forma, pertence a todos. O terceiro, tudo onde está? Todos os dias. Opa, peraí. Então, essa igreja já começou sem ser de domingo? Ela começou sendo todos os dias. Todos os dias, constante. 24 por 7 por 3,65. Essa é a igreja. Todos os dias. E depois, qualquer outro, me ajudem aí? Ah, louvando a Deus e tendo a simpatia de quem? Quem é esse povo? São os que não pertencem à igreja. O pessoal olhava e falava assim, que turma simpática é essa. Mas simpática no sentido assim, nossa, está sendo feita alguma coisa ali legal. É uma coisa interessante. É uma coisa intrigante. Nossa, eu gosto daquele povo lá. É um povo simpático. É um povo que... Então, isso é muito interessante. Quando a gente olha para isso, basicamente, a saúde daquele momento está muito relacionada a esses cinco todos e tudo. E aí, em função disso, o que eu queria colocar aqui... E, por favor, vocês não vejam isso como... Depois eu vou fazer um desenho, acho que não é o caso agora. Mas não vejo isso como uma crítica, o próximo slide que eu vou colocar. Fala, Marcão. Ótimo. De uma forma indireta, acho que pode sim, né? É, perfeito. E ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, né? E a comunhão a partir do pão e as orações. Ótimo. Eu compro? Alguém não compra essa ideia? Então, está comprada. Então, virou seis. Está vendendo? Está vendendo? Então, eu estou comprando. Então, esse contexto de unidade, eu acho que se manifesta com muita clareza nesses versos que estão aqui. E aí, basicamente, o que a gente vai mostrar agora é o que está aqui. E que, de alguma forma, pode nos levar a uma leitura de crítica, mas eu não quero que a abordagem seja de crítica. Eu quero que a abordagem seja construtiva. E depois vou até comentar o seguinte. Um tem um certo complemento ao outro. Mas, por ora, vamos ficar com essas visões de substituto e original. A primeira dificuldade que eu tive ao montar esse slide foi chamar o lado esquerdo de substituto de dar um nome para ele. Então, alguns estudiosos dizem assim, olha, isso aqui é a igreja ocidental. Alguns vão dizer assim, olha, isso aqui é a igreja denominacional. Outros aqui vão dizer assim, olha, é uma comunidade com uma cultura cristã. Enfim, tem várias nomenclaturas para se dar a esse fenômeno, que não é um fenômeno único. Ele é um fenômeno de fato. Quando se fala igreja ocidental, se fala muito nas igrejas mais maduras, denominacionais, presentes ali na Europa, na América do Norte e também parte da América do Sul aqui. E, do outro lado, eu estou colocando aquilo que é o que é mais próximo, são os atributos daquilo que a gente viu nos textos anteriores. Então, eu resolvi chamar aqui de igreja e botei um I maiúsculo aqui. Então, essa é a lógica aqui. E agora a gente vai procurar fazer uma comparação entre atributos de uma e atributos de outra. Então, a primeira comparação é a seguinte. Ah, talvez eu precise explicar por que eu botei igreja teatral. Igreja teatral pode dar até uma conotação meio pejorativa de que não é. Mas igreja teatral, no sentido assim, ela lembra um teatro. Ela lembra um objetivo muitas vezes definido, que tem um dia, tem um horário, tem um local e tudo mais. Então, eu chamei igreja teatral até o final. Se vocês tiverem um nome melhor, eu acho que esse nome sai daqui de uma forma bem fácil. Mas, por ora, vamos chamar de igreja teatral. Então, vamos lá. Um dos atributos de uma igreja teatral é que ela é conveniente. Enquanto a igreja do Senhor é uma igreja visceral. O que eu quero dizer com isso entre conveniente e visceral? Uma igreja teatral precisa se preocupar em ser agradável para os outros. Então, a tendência é que ela vai ter ar-condicionado, a tendência é que vai ter umas cadeiras gostosas, a tendência é que, enfim, você vai ter uma certa preocupação de o ambiente ser um ambiente conveniente para as pessoas. Porque, caso não o seja, talvez você não tenha as pessoas presentes aqui, porque elas, de certa forma, estão esperando essa conveniência. E uma igreja visceral? Uma igreja visceral, ela tende a não se importar com o aspecto de ser conveniente ou não. Ela é alguma coisa mais profunda, no sentido de que ela não prescinde de se tem ar, se não tem ar, se tem cadeira, se não tem cadeira, se eu fico em pé, se eu fico sentado, se eu fico assim, se eu fico atzado. Então, esse é o primeiro grau de comparação. Uma igreja teatral permite, muitas vezes, que algumas pessoas fiquem distantes dos outros. Então, numa igreja teatral, você pode entrar, você pode sair e, a princípio, não falar com ninguém. A princípio, ninguém sequer vai te procurar. É uma característica dela. Da mesma forma como você vai ao teatro, você vê uma peça, sai da peça e pergunta, mas, quem que estava do lado ali? Olha, eu não vim aqui para falar com a pessoa do lado, eu vim aqui para ver a performance. Então, é permitido esse distanciamento. É comum que isso aconteça. Numa igreja raiz, é mais difícil você passar despercebido. Porque, volta e meia, aparecem os chatos que querem conversar com você, que querem abordar você, que querem saber de onde você veio, como é que você está, não sei o quê, você não quer tomar um café, se no finalzinho você não vai, olha, vem aqui, vamos aqui, vamos lá. Enfim, uma igreja... Igreja raiz, ela busca o contexto de ser presencial, no sentido de estar presente na vida ali do outro, querendo se envolver. Uma igreja teatral tende a ser temporária. Olha, numa igreja teatral, eu tenho a escola bíblica de manhã e tenho o culto à noite. E aí eu tenho, dependendo do caso, a cornonia ao longo da semana. Então, numa igreja teatral, esses três eventos, de certa forma, a resumem. E ainda que, volta e meia, a gente busca tanta conveniência, que eu falo assim, mas os três é muito para mim, eu vou mais fazer dois ou um e tal. Aí volta o contexto da conveniência. Uma igreja raiz, ela é permanente. Ela é permanente. Ela não está vinculada tão somente ao evento em si. Ela continua. Então, como alguns de vocês já fizeram, quando termina o culto, eu já vi fazendo assim, ah, vamos almoçar junto lá? Aí saem, eu já vi, alguns casais saem e vão comer junto. O que você está fazendo ali? Você está extrapolando o contexto do temporário, do evento, para um contexto de vida. Aí você vai almoçar com a pessoa e tudo mais, e assim vai. Uma igreja teatral, de certa forma, é uma igreja que permite que você não tenha compromissos com ela. Então, é o seguinte, olha, eu não quero ter nenhum compromisso, eu não quero estar em nenhum ministério e tal. Então, a tendência é que você vai viver uma igreja mais teatral. Você vai ser quase que um certo consumidor dos serviços que a igreja entrega. Numa igreja, igreja para valer mesmo, você vai dar a cara a tapa, você vai se comprometer com ela. E, em função disso, o que é normal, acho que de todo mundo, é o seguinte, em algum momento da vida vocês vão receber críticas, vão jogar umas pedras, vão fazer isso. Olha, você não fez isso legal. Isso não está no livro, tipo o Marcelo Feltrinha, tudo bem, vamos lá. Mas, enfim, numa igreja, quando você está vivendo a igreja intensamente, você está comprometido para com ela. Te peguei hoje, não é? Mas você tem um compromisso com ela, você tem uma função ali. Uma igreja teatral tende a ser reativa. Então, basicamente, é o seguinte, eu vou para aquele evento, se ninguém falar comigo, eu não falo com ninguém. Então, olha, se ninguém me perguntar nada, eu nunca vou falar nada. Eu trabalho no contexto de ser reativo. Numa igreja, na igreja que a gente está querendo considerar aqui como uma igreja mais raiz e tal, ela é propositiva. Você vai em busca do outro. Você vai procurar pelo outro. Você vai olhar para o semblante do outro. Você vai se importar com o outro. Essa é até um pouco repetitiva, que eu já comentei. Na igreja teatral, de fato, ela é movida a eventos. E, enquanto na igreja original, olha, é 24 por 7 por 3,65. Aí eu já vou pegar no pé do Fábio lá. É o seguinte, o Fábio, se você pedir o WhatsApp dele e ele não der, ele está na igreja teatral. Pastor tem que dar o WhatsApp para todo mundo. E a gente tem que ligar para ele 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã. O negócio apertou aqui, meu amigo. Não liga também para qualquer coisa. Se bem que eu acho que liga também, sei lá. Mas o ponto é o seguinte. Numa igreja original, a sua disponibilidade, ela é o tempo todo. Ela não está vinculada. Não, espera aí, eu vou até as 11. O Fábio, mas o negócio apertou. Eu falei, então, domingo eu vou estar lá, você vem. Não funciona, não é assim que funciona. A disponibilidade é importante na igreja original que ela esteja no contexto que a gente viu lá, todos os dias. E, por último, o ponto é o seguinte. Na igreja teatral, se você olhar com carinho, ela é uma atividade na sua vida. Assim como você trabalha, assim como você toma banho, assim como você almoça, toma café da manhã, faz uma viagem aqui, ali e tal. Ir à igreja é também uma atividade. Então, você põe ela junto. Mas na igreja original, ela não é uma atividade na vida. Ela é um estilo de vida. Então, você vive igreja. Você vive igreja. Mas que hora que você vive igreja? Você vive igreja o tempo todo. A igreja, ela não sai de dentro de você. Aí eu queria só comentar um ponto que é importante. Talvez alguns de vocês, e talvez seja uma forma inadequada de eu ter apresentado isso, pode dizer assim, Pedro, mas então a da esquerda joga fora e fica com a da direita. Eu já achei que tinha que ser isso. Mas eu acho que hoje é diferente. Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês de como é que eu acredito que se dá. Hoje eu tendo a ver o seguinte. Eu via mais ou menos assim. Aqui é a igreja teatral e aqui é a igreja. Qual que é a relação dos dois? Nenhuma. Não vejo mais assim. Eu vejo dessa forma. A igreja teatral, ela faz parte da igreja. Mas qual o detalhe? Ela é um pedacinho dela. Então, ah não, então destrói isso aqui. Não, não destrói não, de jeito nenhum. O ponto é o seguinte. Eu não posso viver aqui apenas. Eu preciso viver aqui, mas eu preciso viver aqui. Então, eu queria muito deixar claro isso para vocês, porque esse é o único substituto original, porque nos outros a ideia era um pouco essa. Sai daqui, vem para cá. Essa eu acho que é ligeiramente diferente. Não precisa sair daqui. Mas, meu amigo, mas vem para cá. Vem para cá. E aí, na medida que você sai daqui e vem para cá, você começa a viver intensamente aquilo que a igreja de Atos viveu. E que, de alguma forma, o senhor olhou e falou assim, isso aí está legal, estou curtindo esse negócio. Ficou claro? Está tranquilo isso? Eu abro espaço agora para vocês comentarem algo, complementarem. Querem fazê-lo? Por favor. Só vou pedir para você levantar e aumentar o seu volume. Ah, e outra coisa. Talvez alguns não te conhecem, se apresente. Alguém entendeu o que ela falou? Eu, já adianto que eu não entendi. Mas alguém entendeu? Vamos lá. Qual? 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 Da igreja. Você falou daquela igreja. Tá. É muito difícil você fazer parte de mim. Ou, sem o certo, ou inteiragem, ou o certo. Mas, de alguma forma, ou o certo. As pessoas, mas a igreja, o local. Entendeu? Você é uma pessoa, não a história. Não o local. Você está dizendo... Vamos lá. Eu acho que eu entendi, mas vamos ver se eu entendi mesmo. Você está dizendo assim, olha, eu vivo essa realidade aqui, mas, de certa forma, eu não pertenço a uma igreja local. É isso? Não é isso. Ah, então, não é. Então, na igreja, faltou uma prática, mas eu não consegui aqui, e ainda vou ali. Ah, legal. Agora eu entendi e eu concordo plenamente. Vocês concordam com o que ela está falando? Aliás, então, eu só vou dizer o seguinte, que acho que isso é muito importante. Ao vice-versa, eu não entendi ainda, mas vamos com calma aí. Eu sou meio lento aqui para entender. Eu sou de batatais, vai com calma comigo aí. O ponto é o seguinte, olha, se de repente, olha, o objetivo final é esse aqui, às vezes, vou pegar aqui, igreja teatral, né? Às vezes, o teu primeiro envolvimento começa aqui embaixo mesmo, entendeu? Começa o quê? Você indo ao culto, né? Alguém te convida, você vai lá e, de repente, a tua primeira experiência é com isso que está aqui. Mas, na medida que você vai conhecendo o Senhor, existe uma, aqui a gente poderia chamar de uma jornada, né? Aonde você vai sendo apresentado algumas coisas que você ou desconhecia, ou algumas coisas que você evitava. Então, de certa forma, viver em igreja é viver um eterno desafio, né? De você olhar e falar assim, nossa, eu preciso me aprofundar, eu preciso me arraigar mais. Acertei nisso? Beleza. Então, vai no teu vice-versa. Tá, tá bom. Então, não, perfeito, eu não vou discorrer sobre o vice-versa, né? Mas eu vou te dar uma coisa que eu acho que foi o Fernando que falou mais algum tempo atrás, né? Ele falou assim, olha, tem gente que vem à nossa igreja porque acha um portão bonito, acha que esse teto verde aqui é chamativo, enfim, às vezes as pessoas se aproximam para caminhar nessa jornada das formas mais diferentes possíveis, né? Então, vão ter pessoas que vão começar a dizer assim, olha, eu estava para me matar e fui para a igreja porque, sei lá, se eu não fosse lá, eu não ia estar vivo hoje. Então, pode ser uma coisa tão radical quanto isso, né? A gente conhece casos, relatos de que a pessoa estava no último momento ali, olha, a vida para mim não quero mais. E muitas vezes ela enxerga ali na igreja e tal um caminho para resolver, né? Outras vão porque, olha, o jardim é bonito ali, então, cuidado, estou meio sem nada para fazer na vida, deixa eu entrar lá. Aliás, isso é muito lindo, né? Porque, assim, o caminho da graça não é um caminho único, né? É um caminho, nesse sentido, extremamente amplo, né? De que se aceita qualquer um da forma como está, no momento que está, né? A ideia é que a gente vá abraçar a todos. É ser humano? Bota para dentro. Então, vamos lá. Mais um comentário. Vocês já viram que os meus 15 minutos já foram totalmente destruídos, né? E, na verdade, a gente está no intervalo. Mas não está, não? Ah, é 10 e... 10 e 10. Ah, então, por favor. Não, mas faz a mesma coisa que ela fez. Senão, ela vai se sentir discriminada. Eu sei que a gente está se sentindo em questão de ação de caridade. Muitas vezes... Às vezes, essa gente está se sentindo em questão de caridade. É um pouco maior do que o Estado do Cidente. Muitas vezes, essa ideia de caridade maior, tem a simpatia de muita gente. Mas não é a simpatia verdadeira. Porque dizer a igreja, que a gente faria de ser, é uma coisa que você é de só. Isso sim, é que essa vida, isso precisa apurar a pessoa. Essa é a simpatia verdadeira, não é a simpatia de todo. Cara, parece que é real, mas não é o nosso coração. Amém. Não é o que você quer dizer que a gente está se sentindo em questão de caridade maior. Nossa, muito legal isso. Mais algum comentário? Charbel. Ô, Charbel, você tem um compromisso complicado agora. Porque é o seguinte, o teu comentário na aula passada foi tão rico que a chance de a gente ficar triste com o que você vai falar agora é muito grande. Então, vai, capricha aí. Tá. 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 Amém. Valeu, adorei, gostei, nossa, esse slide, gente, na próxima aula, que um dia a gente for dar, não, não, nós vamos destruir esse slide, que eu vou botar essas coisas que vocês estão falando aí, né, Dorileia. Ah, legal, eu gostei, agora foi fundo, hein. Agora, eu posso, eu posso responder para você, você não vai ficar ofendida, eu já botei o meu celular aqui e mandaram eu tirar, vocês lembram disso? Então, Dorileia, você não estava na aula, você não estava prestando atenção, entendeu? Gente, vocês tomem muito cuidado com o que vocês falam, eu sou daquela pessoa que presta atenção em tudo, né, então, Dorileia, eu já passei, mas no intervalo, especialmente para você, você vem aqui, eu passo para você aqui, tá bom? E passo para qualquer um, gente, isso é importante, esse aspecto de disponibilidade é muito legal. Obrigado. Mais alguém? Por favor, também, vamos lá. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Você quer que eu responda? Não, eu acho assim, eu não vou responder a outra pergunta. A única coisa que eu vou te dizer é o seguinte. Ah, ninguém ouviu. Ô, Diego, capricha lá, Diego. Diego, vai lá e repete tudo de novo, meu filho. Exatamente, aproveita e já responde a pergunta. Ótimo, Rosana, perfeito. Ótimo, Rosana, perfeito. Obrigado. Obrigado. Legal, está bom. Então, vamos lá. São 10h09 e eu vou matar isso aí em um minuto. Ou seja, a chance disso não acontecer é enorme. Eu vou usufruir daquilo que o Charbel acabou de comentar. Mas tentar resumir. Não é o nosso papel isso. O desenho, eu acho que é interessante para mostrar que, olha, viver tão somente aqui, você está perdendo muito da essência. Agora, eu acredito, essa é a minha visão, que essa preocupação é uma preocupação do Senhor e não a nossa. A gente faz aquilo que a gente tem que fazer. Aí, o outro, olha, e o outro vai se achegar porque o Dunnets é gostoso, porque o café é assim, porque é isso, é assado. E a minha leitura é que cada um vai sentir de uma forma diferente, num momento diferente. E eu abro espaço, inclusive, que alguns podem nunca sentir. Então, eles podem olhar na igreja simplesmente como o seguinte. Pô, eu não tenho grana, não dá mais para ir no clube, não tenho grana para comer pastel no Taquarau. E tem um lugar ali que não paga nada. O café é de graça, não sei o quê e tal. E é gostoso. Às vezes, eles falam até algumas coisas que são legais. E a pessoa pode passar a vida inteira nisso. E o que nós vamos fazer, nós aqui, nós não vamos fazer nada. Nós vamos continuar amando a pessoa, se dedicando, procurando bater um papo com ela, podendo fazer ela se sentir mais à vontade no nosso meio. Mas aquilo que, de alguma forma, vai levá-la a viver essa realidade da igreja, para mim, é algo espiritual entre o Espírito Santo e a pessoa. Eu acho que a gente, de certa forma, mostra até uma certa limitação de nós, igreja. A gente não é a gente que transforma. A gente colabora para que a transformação ocorra. Mas a transformação, ela é, sobretudo, espiritual e é, sobretudo, também individual. Meio em cima de muro, talvez, a resposta, mas ela não me parece ser em cima de muro. Ela me parece que a igreja é dependente espiritualmente, visceralmente, daquilo que o Espírito Santo quer fazer. Gente, então vamos lá. Eu fico tão chateado. Eu falei em 10, 15 minutos e a gente já não deu certo de novo. Não vou falar mais isso. Mas, começando a segunda parte, nós já vamos falar sobre mitos. E aqui, eu queria começar com o texto das escrituras, a carta de Paulo Timóteo, onde é dito o seguinte. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Então, para que a gente comece o estudo dessa... Então, para que a gente comece o estudo dessa... Quarto, não, terceiro ponto aqui, porque a gente ficou em cristianismo e cultura, depois religião substituto ao original, e a gente vai para o terceiro agora, falar sobre mitos. Eu preciso fazer uma inferência aqui e eu espero que, pelo menos, uma parte boa de vocês aceite a inferência que eu vou colocar. E a inferência que eu vou colocar aqui é a que está no versículo 3. Quando Paulo diz assim... Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, vamos lá. A minha inferência é que esse tempo é hoje. Então, eu estou olhando para esse tempo não como um tempo que foi no passado e não mais o é, e também não estou falando de um tempo que está no futuro ao qual nós não estamos vivendo. Então, a inferência é que, no momento presente, nós vivemos essa realidade. Espero que vocês continuem comigo depois disso. Mas essa é a leitura que eu vou fazer a partir de agora, baseado no seguinte. Já chegou o tempo que... Eles não suportarão a sã doutrina, a sã doutrina não será suportada, e vamos sentir coceira nos ouvidos. Esse termo é interessante. Eu estou fazendo isso agora aqui. Coceira é uma coisa intrigante. Eu fico pensando assim, mas que coisa, o senhor, na hora que estava montando o ser humano, ele falou, olha, o ser humano, de vez em quando, vai ter coceira. E eu fico pensando, mas que coisa, não precisava, a gente não precisava ter coceira. É uma coisa desnecessária. Mas coceira é um negócio interessante. E eu não estou falando da coceira em função de alguma doença, seja aguda, seja crônica, seja... Enfim, eu não estou falando dessa assim. Nossa, que vontade de dar uma coçada aqui. Mas você coce, boa. Eu acho o legal da coceira é que, assim, tem uma certa irresistibilidade. A hora que você sente aquela sensação de que precisa coçar, olha, o cara pode estar fazendo o maior discurso da vida, pode estar caindo nas torres gêmeas, pode estar não sei o quê, mas, cara, aquilo te ocupa o pensamento de uma tal forma que, enquanto você não coçar, a sua vida está destruída, ela não anda mais. Então, eu acho o seguinte, é nesse sentido que eu vejo assim, chega uma hora, tem um momento, tem alguns momentos da história que dá essa sensação de coceira nos ouvidos. E a pessoa não resiste. E aí ela vai atender o desejo da coceira, que é satisfazê-la. E nesse contexto aqui, eu acho muito interessante, quando lá no quadro ele diz assim, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E, lógico, depois vem uma exortação, a gente vai voltar, inclusive, nesse texto, quando ele, de certa forma, responde assim, você, porém, seja moderado em tudo. Guardo isso aí. Esse texto é só para dizer o seguinte, olha, mito, a palavra mito aparece nas escrituras. A gente vai pegar vários outros trechos das escrituras onde aparece a palavra, no original, no grego, mitos, M, Y, T, H, O, S. E aqui é uma delas. E, de certa forma, eu já estou adiantando para dizer o seguinte, olha, mito é uma coisa que pode ser perigosa. Mito parece ser alguma coisa que te afasta da verdade, que te leva a ter algumas conclusões incorretas, erradas e tudo mais. Bom, mas guardado isso, a ideia é realmente só dizer o seguinte, a gente está falando de algo que a palavra está lá nas escrituras, a gente vai olhar com um pouco mais de carinho, mas eu precisava, antes e agora, essa parte, Marcelo, não está no livro, já vou adiantar, essa parte não está lá, mas eu acho que era importante a gente olhar para isso. Então, a aula agora, eu não sou um sociólogo, muito menos um antropólogo e tudo mais, mas para dar aula aqui, eu li bastante para ver se eu não trago nenhuma besteira para vocês. Mas se tem algum sociólogo, um antropólogo que vai ter uma leitura melhor, por favor, se levante, complemente, e vamos em frente. Eu procurei, inclusive, ficar com as coisas mais básicas, para não me aventurar para não cometer nenhuma gafe. E a primeira coisa que eu peguei foi o conceito de o que são mitos, o que é um mito? E um dos autores especialistas no assunto, ele diz assim, mito não é verdade, também não é mentira. é uma representação, uma forma de interpretar algo ou um conto que carrega mensagens, significados, representações de acordo com a cultura, a ética e a visão de mundo de um determinado povo. Então, a primeira coisa legal nisso é, olha, a gente não vai trabalhar no conceito de que mito, no primeiro momento, é verdade ou é mentira. mito é algo que existe, é uma representação. E uma coisa muito importante, alguns vão se lembrar desse slide, é que os mitos se manifestam nas culturas, em todas as culturas, independente do tamanho, independente da geografia. mitos são entidades que estão presentes, não existe uma cultura que não tenha os seus mitos. Então, não tem como a gente viver isento deles. E aí, um mito pode ser tão pequeno quanto um mito numa família. E toda família tem os seus mitos. Eu vou dizer como é que era o mito na família de onde eu vim, lá em Batatais. Então, lá em Batatais, a gente tinha um mito. Tinha uma pomada lá em Batatais, que era, na verdade, era mais um creme do que uma pomada. Era rosa. E tinha uma pessoa lá em Batatais que fazia aquilo. E ela nem chegava a colocar rótulos, sabe? Mas os batataenses compravam aquilo. E, com o tempo, aquilo recebeu um nome. A gente chamava de Santinho. O que era o Santinho? Qualquer coisa que você tenha, passa o Santinho. Oi? Ah, não. Minancro, a gente não usava essas porcarias. A gente usava o Santinho. Mas o ponto é o seguinte. Foi criado um mito. E é engraçado. Todo mundo, naquele momento, entre os anos 70, um pouquinho dos 80, a ideia era o seguinte. Ih, estou com uma... Passa o Santinho, passa o Santinho, passa o Santinho. Ao que me parece, não matou ninguém. Acho que ninguém morreu de Santinho. Também não sei se ele resolveu alguma coisa. Mas era um mito. Foi criado um mito em cima disso. Então, na minha família, tinha o mito do Santinho. Depois, eu fui perceber que o mito do Santinho era além da cultura familiar. Era uma coisa da cidade em si. Quando eu fui para Itajubá, não tinha mais o Santinho. Falei, poxa vida, os caras não sabem o que é viver sem esse mito do Santinho. Mas, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte. Os mitos podem ser pequenos, podem ser familiares. E os mitos podem ser mitos de uma nação toda. Eles são criados, são gestados dentro das culturas. Bom, e aí o que acontece? Também peguei esse slide de um encontro anterior para dizer o seguinte. Dependendo do tipo da sociedade, se cria um conjunto de mitos adequados àquela sociedade. Então, em uma sociedade que no passado era caçadora e coletora, você tinha alguns mitos. Pastoril você tinha outros mitos. As hortícolas você tinha outros mitos. Enfim, as atividades, muitas vezes, que aquela comunidade, que aquela sociedade faz, muitas vezes é o ingrediente necessário para que você faça a conexão e crie os mitos. Mas para que servem o danado dos mitos? E aí, um outro estudioso diz assim, olha, os mitos fazem parte de todas as culturas do mundo e são usados para explicar fenômenos naturais de onde um povo veio, como a sua civilização se desenvolveu, por que as coisas acontecem como acontecem. Em seu nível mais básico, os mitos confortam, dando um sentido de ordem e significado ao que, às vezes, pode parecer um mundo caótico. Então, aqui, a gente já começa a ter uma ideia. Nossa, mas para que tem os mitos? Os mitos, volta e meia, são mitos que vêm a trazer uma certa ordem, uma certa conforto para aquela cultura. Então, isso é algo que a gente precisa entender. Que, de certa forma, todas as culturas, elas buscam uma ordem, buscam um certo conforto, e os mitos, muitas vezes, têm o papel de oferecer essa ordem e esse conforto. Então, talvez, comece a se explicar por que eles aparecem, por que eles crescem, por que eles se tornam mitos propriamente ditos. Aí, uma outra pergunta que acho que é interessante, é assim, por que os mitos são compartilhados? E aí, um outro cara diz assim, a explicação para esses contos compartilhados internacionalmente pode ser que eles estejam enraizados na experiência humana geral. Nossa biologia compartilhada e ciclos de vida universalmente semelhantes, desde o nascimento, casamento, criação de filhos, envelhecimento e morte, podem gerar histórias amplamente semelhantes sobre o amor verdadeiro, os perigos de criar filhos, ou tentativas frutas de superar a barreira entre a vida e a morte. Tais dilemas e dificuldades são comuns aos humanos onde quer que vivam, dando origem a padrões universais no estoque mundial de contos tradicionais. Então, aqui é mais uma explicação para dizer, nossa, por que alguns mitos se tornam mitos globais, mitos nacionais, outros, na verdade, ficam meio reduzidos a uma determinada cultura. Mas, no final das contas, aqueles que são mitos globais, eles tendem a resolver problemas globais. Aqueles que são mitos nacionais, eles tendem a resolver problemas nacionais. Então, de certa forma, os mitos estão vinculados ao problema que aquela cultura tem e que, de certa forma, está buscando um certo conforto, uma certa solução, um certo descanso. Bom, agora vamos para algumas partes também bem interessantes aqui. Tem um outro cara aqui, o Jonah, que diz assim, olha, eu acredito que existem cinco componentes de um mito. Então, ele diz assim, e agora a gente já está falando de mitos maiores. Então, esquece o santinho que eu dei de exemplo e tal, que ele não casa. Então, talvez possa casar uma Evita Perón, um Adolf Hitler, enfim, alguma coisa assim, mais humana, maiorzão e tal. se alguém quiser, pode ser a mitologia nórdica, pode ser o Ragnarok, pode ser o que quiser. Pode ser o Thor, pode, enfim, mas geralmente é uma coisa, a gente está falando de uma coisa maior e tal. Então, ele diz assim, olha, os cinco componentes de um mito são os seguintes. O primeiro, o mito, ele dá uma definição maior de quem nós somos. Ou seja, o mito nos identifica como sociedade. Vamos pegar um mais próximo da gente, Macunaíma, por exemplo. Macunaíma é um mito. Ou vamos pegar um que acho que todo mundo conhece, o Jecatatu. Jecatatu é um mito. É um mito do quê? É um mito que representa uma pessoa da roça, caipira, ingênua, simplória, mas de bom coração, mas ao mesmo tempo meio malandrão. Então, é um mito. E muitas vezes aquilo representa uma parcela grande de quem nós somos. A gente olha para lá e fala, pois eu me identifico com o Jecatatu. Mas eu me identifico com o... Eu ia falar o saci pererê. Enfim. Mas, enfim. O natural é que aquele mito, de certa forma, nos faz um. Mas um maior. Geralmente é algo que nos traz um certo orgulho. segundo ponto. Geralmente, o mito traz uma definição mais longa de agora. O que significa isso? O mito, ele não... O mito, geralmente, a expectativa é que ele transcenda gerações. Ou seja, ele não é um mito só para essa geração. A ideia é que ele é um mito para essa geração e para as próximas gerações. Então, você não só se identifica com ele hoje, mas você quer que o seu filho se identifique também, o seu neto se identifique, o seu bisneto se identifique. Então, o contexto do mito é que ele seja repassado de geração em geração e não se conforme com o contexto apenas e tão somente dessa geração. O terceiro aspecto, que o mito traz uma definição de uma boa vida. O que é uma boa vida? Normalmente, o mito aponta para uma boa vida. Olha, uma boa vida é uma vida sem judeus. Uma boa vida é uma vida sem negros. Olha, uma boa vida é uma vida que você vai ter um salário ilimitado que você pode comprar tudo. Então, geralmente, o mito ele traz esse conceito de que, comigo é muito melhor do que sem migo. Olha, a boa vida vai vir um tipo assim, America Great Again. É uma coisa assim, olha, é o seguinte, comigo nós vamos ficar grandes de novo. Quarto ponto, o mito ele traz uma chance de redenção, que é basicamente o seguinte, olha, vocês estão numa situação muito ruim, mas eu vou mudar isso e nós vamos para um lugar muito melhor do que nós estamos hoje. Talvez aqui caiba o America Great Again. é o seguinte, olha, ele tem um contexto redentor, vou te tirar do buraco e vou te levar para um lugar muito legal. A tendência é que esse, tendência não, esse é um dos ingredientes, um dos componentes de um mito. E, por último, o mito traz uma visão de um mundo restaurado. Olha, quando eu reinar sem ninguém me atrapalhar, nós chegamos muito próximo do paraíso e de um mundo maravilhoso. Então, geralmente, vamos lá, esses são cinco componentes de um mito, segundo o Jonah Callowin, que tem uns artigos extremamente interessantes sobre mitos, mitologia e tudo mais. Agora, chegou a hora que eu tinha que avisar vocês que é toda a leitura que eu fiz. Agora, isso aqui não é, eu não chamaria de original porque eu não criei, mas eu fiz uma tremenda de uma salada. Então, tem chance desse negócio aqui estar incompleto, estar errado, vocês prestem atenção. Eu já olhei, já olhei, aqui, dali, dali, bati, parece que está certo. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza que isso é importante para a gente chegar nos textos bíblicos e ter uma leitura um pouco mais clara. Então, o que eu procurei fazer aqui? Bom, se vocês olharem nesse lance dos cinco componentes de um mito, todos eles estão muito identificados com o contexto da ideologia do mito. Então, todo mito tem uma ideologia. O que é uma ideologia? É um conjunto de ideias, um conjunto de ideias. Mas, volta e meia, nós temos um conjunto de ideias e nós não somos mitos. Então, a princípio, eu olho para esses cinco componentes de um mito, me parece assim, olha, isso ele está meio que falando da ideologia, só que um mito não se faz apenas com uma ideologia. Por isso que eu botei esse slide aqui, que eu falei, poxa, mas então, quais são os ingredientes para a criação e crescimento de um mito? Então, eu botei o seguinte, o primeiro, a ideologia. Então, um mito tem um conjunto de ideias na cachola. Agora, um mito com um conjunto de ideias na cachola, ele precisa de uma crise. Os mitos não são, não crescem em momentos de paz. os mitos não crescem em um contexto de um mito, está todo mundo bem, está todo mundo vivendo bem, está todo mundo ganhando bem, está todo mundo satisfeito, os filhos estão formados, ganhando, deram netos e tal. Cara, isso é terrível para o crescimento de um mito. O mito, ele precisa de uma crise. Levanta, levanta. Bom dia, Aí, vai lá, Damião. Jóia, interessante, beleza. Damião, vamos ficar contigo aí. Então, vamos lá. O terceiro ingrediente, uma narrativa. Então, olha só que coisa interessante. Eu tenho um conjunto de ideias, eu tenho, eu preciso de uma crise, mas eu preciso de uma narrativa. O que é uma narrativa? A narrativa, basicamente, é quando eu pego a ideologia, somo com a crise, crio uma história, essa história, a gente chama de narrativa. Então, a narrativa é a ideologia mais a crise. E depois, o que eu preciso? Eu preciso de um canal. Se eu não tiver um canal, não vai acontecer absolutamente nada. Então, a leitura é a seguinte, olha, estes são os quatro ingredientes para a criação e crescimento de um mito. Uma ideologia, uma crise, uma narrativa e um canal. Aí, eu procurei colocar isso aqui num contexto de uma receita. Então, se estes eram os ingredientes, este aqui seria a receita. Então, nessa receita tem a ideologia. Então, falando um pouquinho mais sobre a ideologia, essa ideologia não pode ser qualquer ideologia. Ela precisa ser uma ideologia específica. E, geralmente, qual é a especificidade dessa ideologia? Ela precisa ser dicotômica. Ela precisa gerar um confronto. Então, o contexto de bem e mal, o contexto de nós e eles, esse conceito de certo e errado, uma ideologia que se preze, ela precisa ser dicotômica. Ela não pode ter quatro visões. Ela não pode ter uma visão mais ou menos certa, não dá certo. A ideologia que presta é aquela assim, isso é bom, isso é ruim. Isso presta, isso não presta. alguns dizem que é assim até por questões da nossa mente. Qualquer um compreende alguma coisa dicotômica. Nem todos compreendem uma coisa mais complexa que tem três, quatro, cinco facetas. Então, esse é um outro contexto da ideologia. Volta e meia, ela precisa ser simples. com relação ao aspecto da crise. Com relação ao aspecto da crise, historicamente, existem dois tipos de crise. Existe uma crise real e uma crise fictícia. Ou seja, se eu quero me transformar no mito e eu preciso da crise, ou eu pego uma crise que de fato existe, ou eu pego uma crise que não existe e faço o povo acreditar que ela existe. Então, a crise é algo extremamente importante e alguns mitos vão trabalhar com crise real, outros vão trabalhar com crise fictícia. O mais normal que quer, pega uma real e cria uma ficção em cima dela. Isso geralmente leva a resultados mais interessantes. A narrativa. A narrativa é extremamente interessante porque geralmente a narrativa trabalha com três pontos que a gente chama de sensos. O que são isso? Uma narrativa precisa ter um senso de história. Então, geralmente um mito atrás dele tem uma história. Ele veio de lá, veio assim, veio o sado, tal, 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 tal. Então, ali você começa a criar uma identificação com ele porque volta e meia as raízes dele são similares às suas raízes. ou mesmo que não sejam similares às suas raízes, você se simpatiza com aquelas raízes. Então, a primeira coisa é uma narrativa que te dê um senso de história. Depois, ela precisa avançar para ter um senso de pertencimento. Eu preciso pertencer àquela narrativa. Então, volta e meia, eu pertenço àquela narrativa porque quando ele mostrou a ideologia, eu era o oprimido. então, o meu senso de pertencimento é porque eu era oprimido e ele falou ao meu coração dizendo assim, olha, eu também fui oprimido, então, nós oprimidos juntos vamos juntos nessa batalha aqui. E, por último, tem que ter um senso de direção, que é assim, olha, para onde nós vamos? Então, uma boa narrativa, ela começa no passado com uma história bem contada, ela avança para um contexto de que, olha, esse é o momento que a gente está e eu sou um com vocês e ele avança para um contexto de futuro, olha, para lá que nós queremos ir. Então, basicamente, isso é uma narrativa bem feita. Agora, é aquilo que a gente comentou, você pode ter tudo isso, mas isso ainda não te faz um mito, porque você precisa de um canal, e o que é um canal? O canal é o que nós conhecemos, por exemplo, na nossa geração aqui, um canal são as redes sociais, um canal é a TV aberta, ou é a TV paga, ou é enfim, ou é isso aí, ou mensagerias, tipo WhatsApp e tudo mais. Então, eu preciso desses canais, mas eu não não é qualquer canal, eu preciso de canais que sejam submissos a mim e que eu tenha um certo controle sobre ele. Um canal ao qual não é submisso a mim, ao qual não tenho controle, mesmo que ele seja grande, a mim pouco interessa. Por quê? Porque um canal submisso a mim e que eu possa controlá-lo é aquele que eu consigo passar a minha narrativa. Se eu não conseguir passar a minha narrativa, ou se aparecer um maledeto num comentarista ali e resolver melhar a minha narrativa, ele não é um bom canal. Eu preciso de canais submissos e controlados. bom, eu vou agora dar um exemplo que, de certa forma, nos afeta, mas vocês não fiquem preocupados porque não nos afeta tão diretamente. Eu vou pegar um exemplo de um mito português. Então, esse, aqui é uma representação clara desse desenho que está aqui. Então, eu vou estar falando do mito sebastianista. Então, talvez alguns conheçam, talvez alguns não conheçam. Então, se vocês me permitirem, eu vou procurar fazer uma boa leitura de alguns textos aqui. Então, vamos lá. Um dos mitos mais constitutivos e, ao mesmo tempo, mais controversos da cultura portuguesa é o que envolve a vida breve e o desaparecimento do rei Dom Sebastião. Os sebastianismos. ou seja, a crença no retorno do jovem rei que perecera na batalha de Alcácer-Quibir logo após o desaparecimento de Dom Sebastião tornou-se popular por todo o país, assumindo um caráter místico que se propagava por todo Portugal, ecoando até mesmo no Brasil. Então, o mito do sebastianismo é, olha, ele foi para a batalha, desapareceu, sumiu e esse, a não existência do corpo de Dom Sebastião foi o embrião necessário para se criar um mito. Olha, um dia ele vai voltar e vai nos levar para um lugar legal. Então, continuando, após o desaparecimento de Dom Sebastião, Portugal sente profundamente a perda de seu rei, sentimento este que em pouco tempo se transformaria na esperança de que o encoberto retornasse das terras africanas e restabelecesse a paz e a glória em seu país. A crença de que Dom Sebastião não havia morrido se consolidou pelo fato de que seu corpo jamais fora encontrado. O mistério envolvendo o paradeiro de Dom Sebastião e a esperança de sua volta deram origem ao sebastianismo, um fenômeno social e cultural que ainda hoje habita o imaginário popular em Portugal e no Brasil. Mais um pouquinho. Diversos fatores contribuíram para que Dom Sebastião, que mesmo antes de seu nascimento já era considerado o desejado, se tornasse a grande esperança do povo português. Portugal, que atravessava o quê? Uma grande crise desencadeada pelo processo de decadência do período bem sucedido de sua expansão marítima, sentia as consequências do crescimento do seu império. A metrópole empobrecera devido aos gastos para manter suas colônias sob controle. E aí, o último, eu não vou ler mais nada. O povo português que vivia sob a expectativa de ver o milagre de Ourique se realizar, entendeu o nascimento do rei desejado como um sinal de que a profecia estava prestes a se cumprir. Segundo a lenda, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henrique, teve uma visão em que Jesus Cristo lhe dizia que estava para surgir um novo império cristão e que cabia a Portugal o papel de liderar esse novo império. Essa lenda bastante popular em todo o país tornou-se importante pilar na constituição da identidade portuguesa garantindo o caráter messiânico do país. Então, se você já foi em Portugal e foi maltratado porque você é brasileiro, pode ser até que tenha um pouquinho de sebastianismo naquela pessoa que ela nem sabe que existe, se sinta superior em função de ser portuguesa. Mas, desculpa, a leitura foi longa, foi extensa e, basicamente, o que eu coloquei em amarelo aqui são itens de ou de ideologia ou da crise em si ou da narrativa ou do próprio canal. Então, gente, estas coisas, elas estão presentes nas nossas vidas. no próximo encontro, o que é que a gente vai ver? À luz das escrituras, o que é que Paulo, seja em cartas a Timóteo, principalmente, mas algumas outras, dizem assim, olha, como é que se identifica o mito? O que é que eu devo fazer para, de certa forma, combater o mito? Como é que eu mantenho uma doutrina sã não mitificada? Então, na aula seguinte, a gente vai olhar para isso. Paramos por aqui. Peço certa desculpa, porque eu acho que ficou meio árida essa segunda parte aqui, mas era um material que eu achava importante que vocês soubessem para criar um fundamento para aquilo que a gente vai discutir.